Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, é super importante a sua inscrição, deixe seu like, aqui a gente realiza sorteio, me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves, lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo, seja membro do canal, ajuda demais o canal nessa pandemia, a partir de 1,99 ao mês, 1,99 ao mês, live compartilhado, menções e vídeos de grupo no WhatsApp, então dá essa moral aí. Neto colocou, falou na verdade tudo que o torcedor botafoguense pensa, e isso é muito importante, eu vou ler aqui uns pedaços só pra vocês terem ideia do que ele disse, no Rio acho que só existe o Flamengo, e não existe só o Flamengo, pra quem não sabe da história, o Botafogo tem Eneno de Freitas, Jairzinho, Garrincha, time que teve mais campeões mundiais, camisa maravilhosa, Túlio, Maurício, Lúcio Flávio, Gesso, jogadores incríveis, mas precisa voltar a ser o Botafogo. Vi uma entrevista do presidente dizendo que o clube deve um bilhão de reais, o que dificulta para o treinador auxiliar ex-jogador. Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa a situação. O que ele quer dizer com isso? Ah, vamos ler aqui, só ler aqui, só pra gente finalizar. Li há pouco tempo o livro do João Saldanha sobre o Botafogo. Uma coisa incrível, o Botafogo sempre foi exemplo pra todos nós em relação a camisa e estrutura. Precisa dar um basta? Os torcedores não merecem isso, os ídolos também não. O livro se chama Subterrâneos do Futebol. Isso já acontecia em 58 pra 59, no Botafogo de Diga, Garrincha e Newton Santos. Esse livro é incrível, as pessoas saberem a história do Botafogo. Ficava seis meses viajando fora do país, porque era o clube mais conhecido junto com o Santos. Não pode mais estar nessa situação, precisa dar um basta. Deve um bilhão, melhor dever, para uma pessoa só ou para uma empresa só. Igual o Grêmio fez, vai ter uma hora que vai ter que fazer. O Botafogo é uma instituição extremamente maravilhosa. Cara, é isso. É dar um basta. Ah, tá devendo um bilhão. Ah, o Botafogo deve um bilhão. Cara, você não sabia? Como não virou presidente, você não sabia dessa dívida? O que você pode solucionar para acabar com isso? Virar clube empresa. Mas, se você não se dá capacidade para tirar o Botafogo dessa situação, por que pegou o Botafogo? Eu penso assim, cara, está lá a dívida, está lá a situação financeira. O que o Neto quis dizer? Para de inventar desculpa. Tu não sabia que ia ser desse jeito? Não sabia que ia ser essa situação toda? Por que fica sempre dando desculpa? Não dá. Precisa o Botafogo entender que precisa achar meios para sair disso. Patrocínio, cadê o patrocínio? Valorização da base. Cadê a valorização da base? Saber da grandeza do clube. Cadê? Contratações pontuais, para não ficar fazendo mais dívidas. De novo, abrindo um leque de contratações. E sem parecer um clube profissional. Porque se você estava de olho no Frazan e no Yuri, e você a torcida alertou, você não está sabendo, vai indo para um caminho certo. Então, o Neto quis dizer que, cara, o Botafogo é gigante, o Botafogo é um clube muito valorizado, mas você precisa ajudar a marca. Coisa que realmente esses dirigentes não vem fazendo. Então, tudo que o Neto falou, eu já canso de falar aqui no canal, mas é importante o jornalista de São Paulo falar sobre isso, para abrir os olhos dos Botafoguenses e para abrir os olhos desses dirigentes que hoje eu não entendo nada de futebol. Valeu, galera. Muito obrigado. Se inscreva aí no canal, deixe seu like, participe. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais o canal será valorizado. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu.